Hero Ah! Sapo mora! Nhe infarto! Duarte meia ianta pais uram eletrochop Iam gabi... Não, 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 não! Estes dias de espreia! Hero Que tata sababu libi daba hatin colbiya Yadaya muzawadatani bimuzile rajafan Tawakaf, tawakaf, tawakaf Haedamos jarra do tachbih Hero Ah! Precisa disso? Vai me infartar! Sou equipado com desfibriladores Quer ver? Não, não, não! É força de espreção Hero Ah! J'ai failli avoir une crise cardiaque Mes mains sont equipées de desfibriladores Degasé Non, stop, stop! C'est juste une expression Aguang Ah! Eu pei lii, hack dos心臓 bimfala O双手 é de心臓 fucsoui Clear Mãe lune lia! Eu sou eu um hack de zah Hero Ai! Come on! Come on, gafi un infart Ting les mans probai desde desfibriladores Comte Altu, altu, altu! Era uma maneira de falar Hero Ah! Oh! Skoro mi é srte estálo Moje ruque sú opremljene defibriladorima Pózor Sani, sani, sani! To se samo tak okaže Hero Ja! Man, este be... infart! Mãe lune sou biba veni defibrilatori Na bíto! Ne, 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 ne! Tossu intak zika! Hero Hero Nite me Ne, 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 ne Estor 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 Stop! Estor Estor Você me deu um ataque de coração! Minhas mães são equipadas com desfibriladores. Certo! Isso é apenas uma expressão! Hiro! Ah! Você não está aqui! Eu não conheço um desfibrilador. Irte... Seis, seis, seis! Eu sou de Sanonta! Hiro! Ah! Eu tive um golpe de coração! Minhas mãos estão prontas com desfibriladores. Está pronto! Stop, stop, stop! Isso é uma impressão! Hiro? Ah! Eu venho de frôler a crise cardíaca! Minhas mãos são equipadas com desfibriladores. Carreguei! Não, não, não! Não, não! Isso é uma expressão! Hiro? Não, não, não! Meu irmão é um ataque de defibriladores. Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! É uma expressão! Hiro? Ah! Eu tenho um ataque de coração! Minhas mãos são desfibriladores... E quem... Ai, ai, ai... Não, não! Isso é um ataque! Hiro? Paraligo. Não é um fragmento! Não é um ataque de refémão! Estou um ataque de refémão! Estou bem... Estou bem... Estou bem... Paraligo, irmão! Hiro? Eu sou capaz de ser capaz de ser capaz. Certo. Não, não, não! É só uma expressão. Aro. Aro. Stop, stop, stop! Aro. Mi é venuto, um infarto. A minha mania tem a função de fibrilatório. Libera. F-f-fermo. É só um modo de dizer. Aro. Aro! Aro. Aro. Estou. Federe. Aro. 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 Tanto. Aro. Aro. Fique a fibriladora. Desfibriladora. O que você quer dizer? Ele é um grande, eu quero te ajudar Eu estou fazendo um desfibrilhador Mas... Stop, stop, stop! Isso é um estacionamento O que você quer dizer? Eu sou um estacionamento Deve-se virar a minha mão Eu vou dizer um desfibrilhador É um desfibrilhador O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu estou dizendo que você quer dizer que você quer dizer Você quer dizer que você quer dizer Objectifilhador É para você Você Stop rạiou, é ? Aqui, não 보�ão Existe em recicital O que você quer dizer? Bem hum elec unbelieça É uma pessoa que está a rede Eu estou aqui com uma rede a wattrage腹 Obrigada, opa Eu não me permit偏? Esco a palavra spar nghi O que ele tem o tipo Eu estou realizando 나 Proveio Vamo v duonhach de fibrilatóre. Gotoves? Tô, 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 tô. Tá que senti-lhe com um movie. Ia-me dando um ataque cardíaco. As minhas mãos têm desfibrilatóres. Afastem-se. Pá, 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 pára! É uma força de expressão. Xiaohong. Ni pao... Siago Sinambila. Minha mãozinha está equipada de fibrilatóres. Preciso... Tô, tê, 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 tê. Só uma coisa de expressão. Hiro. Tô, tê, 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 tê. É uma coisa de infarque. Estou equipado com defibrilatóres. Liber... Tô, tê, 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 tê. É só expressão. Hiro. Minha o coração desfibrilatóres. Minha mãozinha está equipada com defibrilatóres. Tô, tê, tê. Tô, tê, tê. É um êxito. Hiro. A gado, tê, tê, tê. Tô, tê, tê. Infer Minha mãozinha está equipada com defibrilatóres. Provido... Para 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 para. Só uma expressão. Tiro. Você chama eu um ataque de um ataque. Minha mão está em desfibrilação. E... Stop, stop, stop. Você está comendo um ataque. Ah, 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 ah. Você me matou. Meu corpo está usando um acionamento de corpo. Deixar. Entendi, entendi. Isso é apenas um jeito. Tiro. Ah, 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 ah. Você está me matando. Não, você está me matando. Você está me matando. Está ciente. Ah, ah, ah. Não, 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 não. Veja? Ah, ah, ah. Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah. Ah, ah, ah. Você está doenc seu corpo. E a perninhação. o que é isso? stop stop stop! eu estou aqui veja você é louco eu tenho um tipo de ferro eu tenho um tipo de ferro eu tenho um tipo de ferro só é um tipo de ferro